A gente fala agora sobre moradia. O déficit habitacional cresce a cada dia e a luta por moradia não é fácil. Dos oito prédios ocupados em São Paulo na noite de domingo pela frente de luta por moradia, a FLM, apenas um continua nas mãos do sem-teto. São imóveis que estavam vazios e não cumpriam a lei da função social da propriedade. A reportagem é de Vanessa Nakazato. Esta ocupação da rua João Brícola, no centro de São Paulo, é a única que resiste dos oito prédios ocupados ontem pela frente de luta por moradia. As 520 famílias das outras sete ocupações foram tiradas à força ao longo da segunda-feira pela polícia militar. Alguns casos, se não eles, quase todos, foram de forma grotesca, brusca, de como sempre a polícia de São Paulo age. A situação da ocupação da Avenida São João, onde nossos companheiros ocuparam aquele prédio, já dentro do prédio, a polícia invadiu o prédio, tiraram crianças e idosos deficientes do prédio, espancaram mulheres, bateram até em crianças. A situação foi essa, infelizmente. A coordenadora de urbanismo do Instituto Polis, ONG que trabalha pela construção de cidades justas, sustentáveis e democráticas, lamentou a ação da polícia. A gente espera que o Estado, ele acolha a população de baixa renda, né? Ou acolha no sentido de você, como Estado, deveria conseguir atender a essas famílias de maneira integrada. Então, a polícia deveria estar lá para garantir segurança a eles, né? E não oferecer perigo a essa população. Este imóvel, que já foi a Casa da Moeda, estava abandonado há mais de 10 anos e tem uma dívida de 4 milhões de reais de IPTU. As 100 famílias que permanecem aqui ainda organizam o espaço. Com receio de repressão, pedem para não ser filmadas. Essa falta de coordenação de políticas sociais, vamos dizer assim, né? E mais a falta de política urbana e habitacional, não dá outra alternativa às pessoas a não ser ficar ocupadas, ficar morando, né? Nesses imóveis que estão vazios. E aí uma coisa importante se dizer que muitos desses imóveis, eles estavam em ruínas quase, né? E o fato dos movimentos organizados ocuparem esses imóveis, acabou por dar uso a eles e acabou por recuperá-los. O coordenador da Frente Luta por Moradia afirma que nos últimos 12 meses, a procura de famílias por ocupação aumentou 70%. Além da crise econômica, faltam moradias para a população de baixa renda. A última pesquisa, feita pelo IBGE em 2015, mostra que o déficit habitacional do país ultrapassa 5 milhões de moradias. Quase um milhão só na Grande São Paulo. São pessoas que não têm condições de pagar o aluguel, são pessoas que estão sendo despejadas, são pessoas que já estão em situação de rua, né? Temos aqui famílias aqui, várias famílias que estavam em situação de rua, que já estavam há três dias em albergue, o marido num canto, a mulher com os filhos no outro. Então, são essas situações que recebemos aqui. E chegamos, costumamos dizer que chegamos aonde o sistema não chega, aonde o Estado não chega. Chegamos a uma situação que o movimento dá abrigo a famílias que necessitam, onde o Estado deveria fazer isso. O poder público deveria fazer o papel de proteger aquele que está prejudicando ele. Quem está prejudicando ele é aquele que não paga o IPTU. Então, esse deveria ser punido e o seu imóvel poderia ser retomado, inclusive. A lei permite que, nos casos de dívida alta e abandono, que parte desses imóveis ocupados estava nessa situação, ele pode retomar o imóvel. A prefeitura pode notificar o proprietário e, num prazo de três anos, retomar o imóvel por abandono.